Vamos curtir mais som então? Vamos lá, mais um clássico nosso, a música Noites de Verão de 1991. Vamos lá. As datas dos sons, né? Ah, tem que saber, né? É regra. O bacana é que a gente informa o público e alguns que curtem a carreira do Barbaella vão se localizando conforme a história. Isso. Nossa, naquele não estava em tal cidade. Exato. É assim que ficou bacana. Bacana, vamos lá. Noites de Verão, vamos lá. Só uma tensão me faz recordar Mas dias de amor soltas no ar Na escuridão fico a procurar O vento vai guiar meus passos a você Por você Eu quero te encontrar Noites de Verão Canta essa canção Eu não existo, quero você Me faz sonhar, me faz vibrar De tanta emoção no meu coração Me faz sonhar, me faz sonhar, me faz sonhar, me faz sonhar, me faz vibrar De tanta emoção no meu coração Noites de verão Noites de verão Noites de verão E vai guia Noites de verão Canta essa canção, canta essa canta Noites de verão, canta essa canção, me faz sonhar, me faz vibrar Noites de verão Noites de verão Noites de verão, canta essa canção, me faz sonhar, me faz vibrar Noites de verão Noites de verão, canta essa canção, me faz sonhar, me faz vibrar, de tanta emoção no meu coração Me faz sonhar, me faz vibrar, de tanta emoção no meu coração Então tá aí os contatos e o pessoal do Barbarela vai fazer mais um som. Exatamente. Esse é de qual ano? Oi? Esse é de qual ano, próximo? Ah, era o detalhe que eu ia falar agora. Essas próximas duas músicas nós trabalhamos esse ano. Músicas novas, então. Isso, na verdade, essa primeira que vamos executar, o nome dela é Você e Mais Ninguém, e é nossa do passado também, só que resgatamos ela, colocamos num clima mais romântico pro inverno, né? Trabalhamos nas rádios no inverno. Bacana. E vamos apresentá-la agora pra vocês. Que legal, então vamos lá. Vamos lá. Você e Mais Ninguém. Não há lugar que eu não possa ir, Mesmo estando só sonhos. Meu coração não suporta mais, não esconde a solidão. Agora escute, pense em mim, não há razão para fugir deste amor. Vamos lá. Vamos olhar a chama desse amor. O que vou fazer se eu te perder? O que vou fazer se eu te perder? Adoro você e mais ninguém. Eu adoro você e mais ninguém. Me lembro do teu olhar, do seu corpo ao meu, Queimado de paixão, me queima o coração. Agora escute, pense em mim, não há razão para fugir. Deixe a luz, glória, do seu corpo ao meu, Queimado de paixão, me queimado de paixão, me queimado de paixão, me queimado de paixão, me queimado de paixão. Deixe a luz, glória, do seu corpo ao meu, Me lembro do teu olhar, do seu corpo ao meu, Queimado de paixão, me queimado de paixão, me queimado de paixão. Eu adoro você e mais ninguém Eu adoro você e mais ninguém Eu adoro você e mais ninguém Você e mais ninguém E agora uma canção que nós gravamos no nosso último álbum O décimo primeiro da carreira E estamos trabalhando agora, no verão, que tá começando agora A música é um pouco mais radiofônica, voltada pro público verão Que gosta de dançar as baladas O nome dela é Tira Esse Medo Vamos lá Não sei porquê Eu não consigo mais viver sem ter seus beijos, seus carinhos A sua boca me querendo Não há razão Pra você me deixar, se eu sou todo seu É só contigo que eu dedico minha vida Mas se você Tem medo de amar Já sofreu por outro alguém De esse medo A dor de um grande amor Só outro amor pode curar E eu vou te amar Eu estou aqui Apaixonado Só sei viver Com você do meu lado Eu estou aqui Apaixonado Só sei viver Com você do meu lado Mas se você Tem medo de amar E já sofreu por outro alguém De esse medo A dor de um grande amor Só outro amor pode curar E eu vou te amar Eu estou aqui Eu estou aqui Apaixonado Apaixonado Só sei viver Com você do meu lado Eu estou aqui Apaixonado Eu estou aqui Apaixonado Eu estou aqui Apaixonado É Maringá Maringá Paraná Bacana Um abraço para vocês Que bacana E esse é o lugar da internet Pessoal Pode assistir de qualquer lugar O programa Eu tenho muitos fãs do Barabella No Paraná Na questão do lado oeste Paranaense Foz do Iguaçu Tem muitos fãs Vocês acabam tocando Para vários lados Sim, sim A atuação é Santa Catarina Rio Grande do Sul E Sul e Oeste do Paraná Atuação bem ampla Sim Música Música Música